Salve o leque Com toda bravura As vitórias terão que surgir O teu nome está sempre à altura Este imenso e amado Brasil Os teus feitos elevam Londrina A cidade que te viu nascer Sai de frente na mesma doutrina Pois tua sina é sempre vencer Sai Londrina em frente seguro E a gente está sempre ao teu lado Faz o esporte um povo mais puro Ó gigante do verde gramado Na certeza de tua vitória A torcida em sorriso radiante Vai contigo em busca da glória Mais alegre e gritando confiante Vai Londrina em frente seguro Que a gente está sempre ao teu lado Faz o esporte um povo mais puro Ó gigante do verde gramado Salve o leque Com toda bravura As vitórias terão que surgir O teu nome está sempre à altura Neste imenso e amado Brasil Os teus feitos elevam Londrina A cidade que te viu nascer Segue em frente na mesma doutrina Pois tua sina é sempre vencer Vai Londrina em frente seguro Muita gente está sempre ao teu lado Faz o esporte um povo mais puro Faz o esporte um povo mais puro Ó gigante do verde gramado Na certeza de tua vitória A torcida em sorriso radiante Vai contigo em busca da glória Mais alegre e gritando confiante Vai Londrina em frente seguro Que a gente está sempre ao teu lado Faz o esporte um povo mais puro Ó gigante do verde gramado Sou barão Sou barão